Prontos? Prazer, liberdade, aproveitar. Esse é o maior objetivo da Lumina. Vamos ver até onde eles estão dispostos a ser um de nós. O que foi? Eles são famosos ou o quê? Isso mesmo. O Lumina não é lugar pra mim. Eu te acho perfeito. Quer saber? Tudo o que eu quero é vingança. Eu fico pensando no Joel e querendo matar quem matou ele. Mas alguém viu alguma coisa. Os Lumina. O Hector estava obcecado pelo Joel. A gente? Não, querido. Cala a boca, você. As pessoas precisam de um vilão. E alguém que eles não duvidem que seja o culpado. Eu juro que eu não vou parar até estarem na cadeia. Nós vivemos isso ao Joel. E qual é o seu plano? O que acontece na Lumina, fica na Lumina. Eu quero fazer um brinde pra quem vai sair dessa bosta de uma vez por todas. Tchau. 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 Tchau.